Falta-nos um verbo. Mas digam verbo. Mas digam, mas digam. Se há alguma coisa que me parece realmente ambiciosa é o novo. Mas é novo porque está novos objetos de estudo. Implicam uma nova abordagem. Há novas fontes. Viajar é aberto. Mas explorar pode ter um lado de conhecimento. Até vamos votar em duas. Pessoal, eu fico com o tempo para ter uma de duas. Volta, rapaz. Mas digam verbo. Mas digam, mas digam.